Jovem bandido, entropensivo, Nike no piso, três virgens comigo, querem consigo, deserto Encomendamos joias direto do Líbano, tapete e peça de joelhos a Cristo, que lá te pesa mesmo assim eu levito, o seita dela tá cheirando o perigo, fiz minha reza enquanto eu prossigo Jovem bandido com pente, jovem indicado ao Grêmio, poste do tipo Cayenne, chove falidos no game, nove calibre M&M, fode o mapa PM, note o band de Kenney, longe de todas as serpentes Dinheiro me fez sorridente, isqueiro me fez delinquente, cinzeiro e o beck na mente, ligeiro não sou evidente, quarteito, todos presentes, bombardeio todos presidentes, joalheiro me trouxe um pingente, com diamantes ultra fluorescentes, balantanes pecados recentes, maquilarem a nave potente, boi nos ares andando de Bentley, tenho Barbies que sentam e gemem, quero lares que tenham BM's, Caroline sentando no pênis, militares passando perrengues, GMAD vendendo seus genes, jovem bandido, entropecido, Nike no piso, três virgens comigo, querem consigo, um deserto e igre, bem comendamos joias direto do Líbano, tapete e peça diz o Mines a Cristo, que lá despesa mesmo assim eu levito, luceta dela tá cheirando perigo, fiz minha reza enquanto eu prossego, Dante cabana exala, Gucci e gramas pesadas, vices chorando por bala, use cuspindo na cara, coupe abrindo largada, Gucci é valenciaga, lucre na tua jornada, busque a BM importada, o fusque com grande fumaça, ature essa dente safada, cure infelizes passadas, misture bebidas amargas, triture ervas pesadas, tatue rosas e armas, ature em cenas viradas, fluture com rodas cromadas, jovem bandido, entropecido, Rolex no brilho, desejos no trilho, prevejo perigo, me vejo num livro, com capa de ouro maciço, sonata pros mano mestiço, jovem bandido, entropecido, Nike no piso, 320 comigo, quero e consigo, desert eagle, encomendamos joias direto do Líbano, ah, 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 yeah, nunca desista mano, jamais! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL